Gente, aqui, pode ficar aí, não tem problema não. Essa questão dos infortúnios ocultos, ela vem lembrar a gente, a questão do amor incondicional. Olha bem, gente, nós estamos aí nessas reencarnações, atrás de reencarnações ao longo dos milênios, reencarnando, tudo para quê? Porque nós estamos nessa jornada evolutiva, em busca do quê? Da gente amar as pessoas de forma incondicional. Olha bem o que eu falei, de forma incondicional, sem colocar condições nenhuma. E o que a gente tem que lembrar, gente, que caridade é amor. Então, quer dizer, da mesma forma que a gente busca o amor incondicional, a gente tem que buscar o quê? Fazer a caridade de forma o quê? Incondicional, sem esperar nada em troca, e muito menos respeitando o quê? A dignidade humana. Porque aqui no Evangelho, nos infortúnios ocultos, está falando aqui, aquela senhora, o que ela fez, gente? A preocupação dela era o quê? Era respeitar a dignidade das pessoas. Quer dizer, ela era discreta de tal forma que ela conseguia não ferir o quê? A dignidade dessas pessoas. Porque ela sabia que a maioria daquelas pessoas que ela estava ajudando, são pessoas que estavam naquela condição por algum problema, por algum infortúnio. O que seria esse infortúnio? Olha bem, gente. O pai dessa família aqui, ele estava no hospital, e a família não tinha reserva, não tinha poupança. Vocês imaginem isso na época, no século XIX, lá na França. Está certo? Então, quer dizer, eles não tinham poupança, não tinha nada, não tinha nem como sobreviver sem o trabalho do dia a dia do pai, que estava hospitalizado. E essa mulher, a preocupação era tranquilizar o quê? O pai que estava hospitalizado. Então, quer dizer, ela sabia muito bem ser discreta. É isso que a gente tem que lembrar, gente. E hoje, no século XXI, qualquer coisa que a pessoa faz, o que ela lembra? Facebook. Aí, já vai lá e tira uma selfie, cheia de cesta básica ali do lado. Ainda fala, estou dando essa cesta básica lá no Lar André Luiz, e tira a selfie. Pá! Então, quer dizer, é ridículo. Tá? Ridículo. Isso não resolve nada. Quer dizer, o máximo que essa pessoa está fazendo é o quê? É cumprindo uma obrigação social. Quer dizer, tem dinheiro sobrando, vai ajudar quem não tem. É uma obrigação social. Mas ela não está respeitando a dignidade de ninguém. Por quê? Porque ela quer like. Quer lá os likes, o joinha. Tá certo? Para aparecer lá e ter muito like lá no Facebook. Então, gente, nós estamos vivendo um período absolutamente o quê? Ridículo. Tá? Que as pessoas estão só procurando rede social para aparecer. Aparecer. Mostrar para os outros o que tem, o que não tem. Aliás, o que não tem, ninguém mostra. Só mostra, muitas vezes, aquilo que não tem. E quer aparentar o que não tem, vamos dizer assim. Então, começa lá, o povo lá tem mania de pôr filtro, né? Aí você vai e vê a pessoa na vida real. É completamente diferente daquilo que você vê lá na rede social. Então, quer dizer, nós estamos passando por um período ridículo, besta. As pessoas estão perdendo tempo com bobagem. E o importante é isso, gente. A gente procurar amar de forma incondicional. É a gente procurar lembrar e começar dentro da nossa família. Porque você vê, tem muitos pais, por exemplo, tem muitos parentes que ajudam os outros. Mas impõe condição. Você vê muitas vezes assim, uma pessoa lá, vou te ajudar. Ó, mas você tem que fazer isso, isso e isso. Ó, eu vou te dar uma mão aí, vou te dar uma mesada todo mês. Mas, ó, não esquece que eu quero que você faça isso e isso. Uma vez, gente, eu atendi uma senhora, uma moça, uma mulher. Ela tinha uns 32 anos. E ela chegou no consultório com a depressão. Aí conversa vai, conversa vem. Ela me contou por que ela estava naquele estado de angústia, de depressão. Por quê? Porque ela havia formado no curso de direito. E um sujeito que bancou o curso para ela, olha bem. O sujeito, ele pagava o curso na faculdade para ela. Aí quando terminou o curso, ela formou lá, tirou o título lá de bacharel. O sujeito começou a cobrar dela. Olha bem. Ó, eu te ajudei. Agora eu quero que você seja minha namorada, minha segunda namorada. Quer dizer, querendo obter dessa mulher o quê? Favores sexuais. Embora ele fosse casado e tivesse quatro filhos. Mas era um sujeito poderoso e estava abusando. Quer dizer, ele ajudou a pessoa, ele fez uma caridade, mas depois ele foi lá, estava mal intencionado. Está certo? E esse caso, desse caso que eu estou contando, acabou o quê? Tendo que buscar um apoio jurídico para resolver essa questão. Quer dizer, uma coisa triste se ver. Tá? Então vamos procurar o quê? Fazer o bem pelo bem. Sem esperar a gratidão de ninguém. E confiar em quem? No pai maior. Porque o pai maior, ele está vendo tudo. Toda a intenção que a gente tem. Está certo? E não se preocupar com agradecimento de ninguém, gente. Por quê? Porque nós estamos debaixo da lei de causa e efeito. E o que diz essa lei? Tudo aquilo que você faz, você vai colher lá na frente. Então vamos fazer o bem. O bem pelo bem de forma incondicional. Está certo? Porque se a gente tem uma pontinha de interesse em alguma coisa que a gente está fazendo, em benefício de alguém, quer dizer, todo aquele benefício que você está fazendo, vai por água abaixo. Quer dizer, se você tiver uma ponta de interesse. Então vamos começar fazendo isso com os filhos, com os parentes. Quando tiver que ajudar alguém, ajuda sem esperar nada em troca. E sem pôr condição nenhuma. Tá? Então o que eu queria falar, lembrando aí, só isso mesmo. Uma boa semana. Tchau. 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 Tchau.